Mas aí, a polícia lá dos Estados Unidos é completamente diferente, ela tem uma pegada do tipo... Eu sou fascinado em ver vídeos de perseguições, por exemplo. A polícia dá voz, o cara saiu, ela acelera ou faz algum movimento, a polícia pode atirar. Pode. E aqui no Brasil, não é... Então, mas a minha visão é que lá a polícia de lá é mais agressiva, porque é poucas pra eles. Se fazer algum gesto, ou fugir, ou qualquer coisa, eu vejo esses vídeos. Lá tem canais que o GoProzinha no peito, o cara, mano, é muito foda os vídeos de lá. E é poucas, o cara fala, vai, mão pra fora do carro. Aí o cara faz algum gesto estranho, já... Eu falo, caralho! Deixa um abraço, nego. Eu dou risada. Quem não morre não vê, Deus. Mas aí, então vamos lá, vamos... Então, por que que lá funciona esse bagulho? Aqui não ia dar certo uma parada dessa. A lei não... Ia prender o policial, ia foder tudo. Ó, vou tentar separar o que você falou. Isso. Ó, então foram duas frentes. A primeira frente é a questão da liberdade que o policial americano tem pra agir. Então, assim, quando você é abordado nos Estados Unidos, uma abordagem de veículos, você tem que colocar as duas mãos no volante, tá? As duas mãos no volante e acende a luz interna. Ninguém atira com o pé. Ninguém atira com o pé. A gente atira com a mão. Então, quando eu vejo, eu tô numa situação de pegada, eu quero ver a mão. Ninguém atira com a língua. É mão. Se você tirar a mão do volante, o policial americano tá autorizado a disparar. Por quê? Porque o policial americano tá agindo em nome da lei e em nome da segurança de todos. Como é um país traumatizado com atentados, guerra, tem muita coisa pesada, ninguém vai deixar um louco sair... Um carro é uma arma, por exemplo. Então, ele tirou a mão do volante, acelerou o carro e atropelou oito. Era um extremista islâmico, um extremista muçulmano e matou. Então, a polícia tem mais força de agir mais rápido. E se a pessoa não seguir a regra, ela vai morrer não porque a polícia é bruta. Não é a polícia que é bruta, é a lei. Você tem uma cobrança de lei muito forte pra proteger todo mundo. Então, aqui é o seguinte, se você não obedecer a polícia, você já morre. Porque se a gente deixar duas, três pessoas não obedecerem a polícia, vira desordem nos Estados Unidos. Vamos voltar pro Brasil? Qual que é a nossa realidade aqui? Eu tenho uma lei que se o ladrão der dois tiros em mim... Ele olhou pra minha cara, olhei pro Alê ali, meu parceiro. Alê, eu dei dois tiros, pum, pum, virei as costas e corri pra fugir. Se o policial der três tiros nas costas, três nas costas, eu não sei se ele não vai responder ao homicídio. Mesmo tendo tomado dois. Então, que porra de lei é essa? Você tem que esperar receber o tiro pra você atirar no final da porta. Mas o maior problema do nosso país é a lei. Nosso país é um país com leis fracas, inexequíveis. A gente, o povo, sabe que... Caralho, inexequíveis, mano. Não sei, eu nunca vi isso aí. Não conheço essa. Xocrível. Tem que dar uma equilibrada, né? Os caras falam, pô, o cara é delegado ou é maloqueiro? Não, tem um lado intelectual, tá aqui guardado. O que significa isso? Lei que você não consegue executar. Você faz uma lei e fala assim, olha, é pra todo mundo carregar isso todo dia. Ou pra tomar um remédio. E você não consegue executar a lei. É uma lei sem execução. É letra morta. Que escreveu, aprovou, tá em vigor, ninguém cumpre. Então a gente tem muita legislação aqui no Brasil, muita lei que ninguém tá nem aí. Aqui a gente chega até aquela gíria, já ouviu assim, essa lei não pegou. Meu, lei não tem que pegar. Lei. Lei é lei. A lei é feita pelos representantes do povo pra todo mundo cumprir. Pra todo mundo executar. Pra serem execuíveis. Chega!